Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Óbvio que não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Óbvio que não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém já é mania que a pessoa tem